Já não tem abarres, mas tem adegas que são catedrales. Os seus palhetes são os brilharetos, são de beber e chorar por mais. Vila de Fras, já não tem abarres, mas tem adegas que são catedrales. Os seus palhetes são os brilharetos, são de beber e chorar por mais. São de beber e chorar por mais. Nossas gargantas são o seu caminho, cantam os velhos, cantam os fras. Cantamos nós à festa do vinho. Vila de Fras, já não tem abarres, mas tem adegas que são catedrales. Os seus palhetes são os brilharetos, são de beber e chorar por mais. Vila de Fras, já não tem abarres, mas tem adegas que são catedrales. Os seus palhetes são os brilharetos, são de beber e chorar por mais. A capi pura é vila de Fras, também outrora tomada a moirama. Branca singela é vila de Fras, nesta planície linda alentezana. Vila de Fras, já não tem abarres, mas tem adegas que são catedrales. Os seus palhetes são os brilharetos, são de beber e chorar por mais. Vila de Fras, já não tem abarres, mas tem adegas que são catedrales. Os seus palhetes são os brilharetos, são de beber e chorar por mais.